Vamos abrir a Palavra de Deus em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, Evangelho de Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, diz assim a Palavra de Deus, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-lhe-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Eu quero meditar com vocês sobre o tema, Jesus é a nossa única esperança. Você tem dúvida disso? Jesus, ele é a nossa única esperança. A Bíblia fala que a esperança é a contínua expectativa de que algo bom vai acontecer. Desesperança é justamente a ausência dessa expectativa de que algo bom vai acontecer. Aliás, tem alguns que acham que a vida, ela é regida pela lei de Murphy. Se alguma coisa ruim tiver de acontecer, vai acontecer e vai acontecer comigo. E o pior é que acontece. Há muitas pessoas que vivem sem esperança. E o pior não é isso, parece que a desesperança tem invadido também os nossos arraiais. Há muitos crentes que estão apáticos, desanimados. Pessoas que estão dando mais ouvidos às vozes do mundo do que a voz da palavra de Deus. Porque se existe alguém no mundo que vive com esperança, é aquele que tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então é injustificável, do ponto de vista espiritual, que nós como crentes vivamos uma vida sem esperança. Sem esperança. Profeta Jeremias, mesmo no caos, no lamento, ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. E nós temos memória. E eu louvo a Deus por isso, porque o único ser das espécies que ele criou que tem memória, somos nós. E a memória fala justamente da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, de tudo que Deus é e de tudo aquilo que Deus pode fazer. Então nós, como diz o profeta Zacarias, o povo de Deus é escravo da esperança. Nós temos que ter esperança. Amém? Agora a Bíblia fala de três causas da desesperança. A primeira está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 12. 2, 12. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, no mundo existe o sem teto, sem terra, sem emprego, sem isso, sem aquilo. Existe o sem esperança. E o não ter esperança significa não ter Deus, não crer em Deus, não ter um relacionamento pessoal com Deus. Essa era a nossa vida antes da nossa conversão e Paulo está colocando aqui. Antes que a graça de Deus nos alcançasse, nós vivíamos estranhos as alianças, separados da igreja, não tendo esperança sem Deus. Essa era a nossa vida. Provérbios, por favor, provérbios, capítulo 13, versículo 12. A Bíblia fala de uma segunda causa da desesperança. Primeiro, não ter Deus no mundo. Quem não tem Deus, não tem esperança. Segunda causa da desesperança, veja, por favor, lê comigo esse versículo, o que é que diz aí? A esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é? O que é que significa esperança que se adia? Esperança que se adia significa as frustrações. As coisas que não dão certo na nossa vida. Seja ela no ambiente de relacional, seja ela no ambiente de trabalho. Ou seja, quando os nossos sonhos são frustrados, isso faz adoecer o coração. E tem muita gente que está com o coração adoecido justamente porque passou por uma frustração, por uma decepção, investiu a sua vida em algo que ele achava que iria dar certo, e não deu certo, e não deu certo. Terceiro lugar. Jó, capítulo 17. Se você ler o capítulo 17 de Jó, você vai ver que Jó está vivendo um momento de total desesperança. E a causa... Lê comigo Jó 17, 15, só para a gente observar o que ele diz aí. Vamos ler juntos o que ele diz? Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Versículo 16. Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Sabe qual era a esperança? Jó estava sofrendo tanto, que diz que a minha única esperança para eu descansar é morrer. É morrer. E se existe alguma coisa que mina a nossa esperança, como crentes, são os sofrimentos, são as tragédias da vida. Há muita gente que está apática, está desanimada, porque está sofrendo, e parece que esse sofrimento não acaba, parece que esse sofrimento só piora. Muita gente sofrida, sem esperança, e até no ambiente da igreja, por causa de sofrimento. Mas, o que eu quero falar nessa manhã para vocês, não é sobre as causas, as origens da desesperança, mas como eu e você podemos ter esperança restaurada. Amém? Não importa o que fizeram conosco, o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. E aqui nós temos um texto de um homem chamado Martimeu, que era cego. E ele não era cego de nascença, ele se tornou cego durante um período da sua vida. Houve uma fatalidade com ele, ele perdeu a sua visão. E na teologia, na teologia judaica, havia sempre aquela ideia do castigo. Por que ele ficou cego? Lembra que os discípulos fizeram a pergunta para Jesus, Quem foi que pecou para que esse nascesse cego? E às vezes é justamente isso. Nós olhamos para a vida, para os fatos, para as circunstâncias, para os problemas, e às vezes a gente olha para isso como se fosse uma maldição, um castigo. Segundo lugar, diz que ele era mendigo. Ou seja, ele era paupérrimo, ele era um pedinte. Ele, na sua condição de cego, não podia trabalhar, não podia se sustentar, ele pedia esmolas. Terceiro, se você observar, ele morava na cidade de Jericó. E se você for ler os últimos versículos do capítulo 6 de Josué, você vai descobrir que havia uma maldição para quem resolvesse reconstruir a cidade de Jericó. A cidade de Jericó foi uma cidade amaldiçoada na sua invasão. E está lá, você pode conferir lá. Então ele era um homem que pela teologia ele era amaldiçoado, que pela pobreza, pela mendigância ele era uma pessoa também amaldiçoada, que morava numa cidade amaldiçoada. Ele não tinha futuro nenhum. Ele morava na rua. Ele estava assentado à beira do caminho. Essa frase é muito bonita, porque ele está dizendo que ele era um morador de rua. A casa dele era uma capa. Uma capa. Provavelmente, todo cego devia ter um cachorro. Acho que era o patrimônio dele. Não era aquele cachorro bonito que a gente vê hoje com cego. Não era aquele cachorro que tinha que pedir para ele e para o cachorro. Era um vilanata. Mas esse homem, um dia, ficou sabendo que Jesus estava na cidade, na cidade de Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém. Era a última semana do seu ministério. E ele, então, passa em Jericó. Dorme em Jericó. Converte Zaqueu. E na saída, no outro dia, depois de dormir na casa, ele está indo embora. E ele, então, tem esse encontro pessoal aqui com o cego Bartimeu. Aqui, eu queria estabelecer quatro princípios para a restauração da nossa esperança. Em primeiro lugar, a nossa esperança está exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Veja que quando ele soube que Jesus iria passar. E diz o versículo 47. Veja, por favor. E ouvindo que era Jesus o Nazareno. Ele pôs-se a aclamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Nazareno. Ele sabia que Jesus era rei, era senhor, porque era filho de Davi. Descendente de Davi. Então, o que é que ele faz? A primeira coisa que ele vai fazer aqui é clamar pelo nome de Jesus. E aqui está um princípio, meus amados irmãos, tão simplório, tão simples, Mas que nós não aprendemos que nos momentos de dificuldades, nos momentos de abatimento, nos momentos em que as circunstâncias estão difíceis, nós temos que clamar por Jesus. E Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais ele clamava, mais incomodava as pessoas. E as pessoas, ô cego, cala a boca, cego. E diz o texto sagrado, que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, às vezes a gente esquece, irmãos, disso. Pedro, quando estava afundando, clamou por Jesus. Os discípulos da tempestade clamaram por Jesus. Se você for ler todos os milagres realizados por Jesus, e aquelas pessoas que estavam sem esperança, elas foram a Jesus, e elas criam que Jesus, de fato, poderia resolver o problema. Eu e você precisamos entender que o nosso Deus é o Deus da esperança. Ele é a nossa esperança. A solução para as nossas crises está em Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor. Em Jeremias, capítulo 14. Versículo 7 e 8. Leiam comigo, por favor. O que é que diz aí? Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Contra ti pecamos, ó esperança de Israel. E redentou o seu no tempo. Porque serias como estrangeiro na terra, e como viadante que se desvia para passar a noite. Presta atenção. Que a nossa esperança em Cristo não é uma esperança, não é um sentimento. A esperança tem nome. A esperança é um sujeito. É uma pessoa. Deus aqui é chamado, recebe o título. Esperança de Israel, esperança da igreja, esperança do seu povo. Redentou o seu no tempo da angústia. Então, nos tempos difíceis, nos tempos de dificuldade, nos tempos de crise, nós como igreja, nós como crentes, nós como filhos de Deus, temos que clamar por Jesus. Por Jesus. A gente canta, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus cura, o nome de Jesus ressuscita, o nome de Jesus, o nome, o nome. E há poder nesse nome. Por favor, Jeremias capítulo 17, versículo 7. Jeremias 17, versículo 7, o que é que diz aí? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, há um desânimo, quando você olha para o Brasil hoje, situação econômica, o governo, os poderes constituídos, bate um desânimo, bate uma desesperança. O que é que falta acontecer? Para onde vai o nosso país? Há uma desilusão, há um descontentamento, há uma desesperança que permeia o coração do povo hoje. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua condição. Mas Martimeu nos ensina esse princípio. Eu sei quem pode resolver o meu problema. Eu sei a quem clamar. Eu sei a quem procurar. Eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei em quem tenho crido. Então, clame por Jesus. Clame. Em segundo lugar, o segundo princípio que eu aprendo aqui na vida de Martimeu. É que todas as vezes que nós clamamos por Jesus, ele nos ouve. Buscar-me eis e me achareis quando buscar de todo o vosso. Pedir, pedir, dar-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Invoca-me do dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. No meio daquela caravana, versículo 49. Veja que versículo lindo. Lê comigo o versículo 49. Isso é uma ironia, porque o único que tinha bom ânimo ali era o Bartimeu. O resto era, queria tapar o poço dele, queria que ele não clamasse. Se tem alguém animado aqui, é Bartimeu. Mas o que eu acho interessante, é que quando ele clama por misericórdia, tem misericórdia de mim, Jesus para. Mas Jesus não somente para, Jesus manda o quê? Chamá-lo. E aqui, meus amados irmãos, que promessa maravilhosa, que promessa gloriosa, é que nós temos um Deus que para. Para para nos ouvir. Para para conversar conosco. Para para dialogar conosco. Para para resolver o nosso problema. Nós não temos um Deus apático. Um Deus insensível. Meditando essa semana sobre as promessas de Deus, um dos versículos mais curtos da Bíblia, mais profundos da Bíblia é. João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Jesus chorou. E por que que ele chorou? Ele chorou porque ele amava Lázaro. Amava Marta. E amava Maria. Ele chorou. Porque como Deus. Compassivo, misericordioso. Ele sabe. A desgraça que é o sofrimento trazido pelo pecado. Para a nossa vida. Então, se Jesus chorou, significa que Jesus tem sentimento. As nossas angústias são as angústias dele. As nossas dores são as dores dele. Nós temos um Deus que se identifica conosco. Um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque em tudo ele foi tentado e sem pecado. Ele sabe o que é padecer. Ele é um homem de dores, de sofrimento. Você não está clamando para um ídolo que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Você está clamando pelo Deus vivo e verdadeiro. O único que pode resolver o seu problema. Então, clame e tenha certeza que ele vai parar. Que ele vai chamar você. Que ele vai ouvir você. Que ele vai resolver o seu problema. Ele vai restaurar você. Restaurar a sua esperança, o seu ânimo, o seu vigor espiritual, a sua alegria. A alegria da sua salvação. A alegria de servir ao Senhor. Ele é poderoso para refazer você. A Bíblia diz que nós somos como vasos na mão do oleiro. E mesmo nas mãos do oleiro, vasos individuais quebram. Vasos individuais passam por situações complicadas. Mas o oleiro não joga o vaso quebrado fora. Ele refaz. E às vezes o que você está precisando hoje na sua vida espiritual é ser refeito. É ser restaurado. É ser reconstruído. Você está precisando de restauração espiritual. E só Jesus é especialista nisso. Só Ele pode fazer. E só Ele é poderoso para fazer. E só Ele entende você. O que você está passando. Terceiro princípio. Primeiro princípio, clame por Jesus. Segundo princípio, clame sabendo que Jesus vai te ouvir. Terceiro princípio, coloque para Jesus o seu verdadeiro problema. Eu acho isso muito interessante. Porque Ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Leia comigo o versículo 51. Por favor. Leia comigo. O que é que diz? Perguntou-lhe Jesus. Que queres que eu te faça? Respondeu, segue. Mestre, que eu torne a ver. Se Jesus perguntasse para você hoje. Que queres que eu te faça? O que você responderia para Jesus? Ah, Senhor, que eu acerte a mega cena. Às vezes eu me lembro daquele quadro do Silvio Santo, da porta da esperança. Você manda a carta e faz aquela lambança toda. E você fica torcendo para se abrir a cortina, você ter aquilo que você pediu por trás da cortina. E é tão interessante, meus amados irmãos. Porque na nossa vida, há coisas que precisam ser tratadas urgentemente. Por exemplo, se você perdeu a esperança, é porque há um vazamento na sua fé. Há um vazamento aí que está fazendo com que a esperança o quê? Vase. Derrame. Jesus abre o leque. Ele diz, o que queres que eu te faça? Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Tudo quanto. Ou seja, para Deus não há impossíveis para Ele realizar. E Ele também não limita para mim, para você, o que você quer pedir. Mas eu quero que você entenda o princípio espiritual que está aqui. O princípio espiritual que Bartimeu está colocando aqui, é que o maior problema da vida dele era a cegueira. As demais coisas eram consequências. O fato dele não poder trabalhar, o fato dele ser mendigo, o fato dele morar na rua. Havia uma causa fundamental. E Jesus trata disso, fez isso com aquela mulher na beira lá do poço de Jacó. Jesus coloca o dedo na ferida dela, no problema dela, que era um descontrole sexual. Ela não conseguia viver uma vida sexual equilibrada. Ela desejava o marido das outras. E Jesus põe o dedo lá. Jesus faz isso também com o jovem rico, quando Ele diz o que eu devo fazer para ter a vida eterna. E Jesus amou aquele jovem e falou, vai, vende tudo que tens e me segue. Porque Jesus sabia que o problema daquele jovem era amor à riqueza, amor ao dinheiro. E quando Jesus faz essa pergunta, o que queres que eu te faça? Mas o cego diz, mestre, que eu torne a ver. Eu via, eu perdi a minha visão. E agora eu gostaria que o senhor restaurasse essa visão. Esse é o grande problema da minha vida. Irmãos, há coisas na minha vida e na sua vida, com pecadores, que têm consequências em todas as áreas. Há pecados que me afetam pessoalmente, afetam os meus relacionamentos pessoais, afetam o meu relacionamento com Deus. Há coisas que precisam ser tratadas, tratadas seriamente por Jesus. O que você gostaria que Jesus fizesse por você nessa manhã? Ouça o Espírito Santo dizendo para você, O que queres que eu te faça? O que você está precisando que Jesus faça hoje, na sua vida? Você já clamou? Ele já ouviu e chamou você? Ele está dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui nessa manhã. Eu estou aqui pronto para atender o seu pedido. O que você está precisando que eu faça na sua vida, nesta manhã? E Bartimeu disse, mestre, que eu torne o quê? A ver. Então Jesus lhe disse, vai a tua fé, te salvou. Imediatamente tornou a ver. Não foi a corrente das sete quartas-feiras. Não foi a madrugada de oração. Não foi um são com óleo. Diz, a tua fé te salvou. E diz o texto que imediatamente ele tornou a ver. E aqui há uma coisa maravilhosa, meus amados irmãos. É que Jesus não faz nada a prestação. Quando ele quer fazer, ele faz imediatamente. Ele cura, ele restaura, ele levanta, ele põe de pé, ele encoraja. O que é que você está precisando nesta manhã? Que Jesus faça por você. Hein? Pensa aí. Pensa na sua vida. Pensa por que você está tão amatido, desanimado, sem esperança. Jesus está aqui. É o mesmo Jesus. Ele está aqui. Ele é poderoso para curar, para restaurar. Há poder no nome de Jesus. Há poder na pessoa de Jesus. Há poder. Mas o quarto princípio que nós temos aqui. É que Jesus cura Bartimeu. Restaura Bartimeu. E diz o texto. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus. Jesus, o quê? Estrada fora. Veja bem, irmãos. Eu acho esse princípio fantástico. Porque Jesus realiza. opera na nossa vida para que nós possamos ter uma vida de compromisso com ele. Bartimeu agora se tornou um discípulo de Jesus. Ele vai seguir Jesus. Ele não volta para casa porque ele não tinha casa. Ele, provavelmente, essa capa ele aposentou também. Que era o único bem que ele possuía. Mas agora ele passa a ser um discípulo de Jesus. E ele vai seguir Jesus estrada fora. E aqui entra o princípio que é o princípio do discipulado. Há muitas pessoas que querem receber os benefícios de Jesus. Que querem receber a cura, a restauração. Mas depois recebe. E é como se fosse um consumidor espiritual. Ele recebe aquele benefício e dá tchau para Jesus. O texto é forte porque o texto fala que Bartimeu agora, assim como foi descrito no contexto de Lucas, na casa de Zaqueu, ele agora vai assumir um compromisso de vida. Ele vai seguir Jesus. Ele vai caminhar com Jesus. Ele vai aprender com Jesus. E aí nós nos lembramos de Mateus capítulo 11, quando ele diz, Jesus não é apenas para resolver os problemas imediatos, circunstanciais da nossa vida. Jesus é para nós termos um relacionamento com ele. E agora, Zaqueu com visão restaurada, com coração restaurado, com vida espiritual restaurada, com os olhos da fé abertos, porque ele já tinha fé. Ele clamou a Jesus, ele foi a Jesus, porque ele tinha fé. Ele sabia que Jesus era poderoso, era o Nazareno, era o Filho de Deus, e poderia resolver o seu problema. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Tem gente da igreja prebiteriana hoje, que acha que quem pode resolver o problema é João Calvino. É Lutero. Ah, meu problema vai ser resolvido pela confissão de fé de Westminster. Jesus, Ele é o nosso Salvador. 1 Timóteo capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo diz, Jesus, Ele é o nosso Salvador. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Ele diz, Jesus é a nossa esperança. De 240 vezes que aparece a palavra esperança na Bíblia, metade delas, 170 vezes, a esperança é Deus. A esperança é uma pessoa. Nós estamos na esperança de que Jesus volte. A nossa esperança é Jesus voltar. E a gente ora, Maranata, ora vem. Senhor Jesus, Ele é a nossa esperança. E Ele está aqui hoje, nessa manhã. Ele é poderoso para dizer para você, o que queres que eu te faça? Quer ser curado nessa manhã? Quer ser restaurado? Quer que Deus me levante nessa manhã? Feche os seus olhos, nós vamos orar. E quem está precisando nessa manhã de um milagre de Jesus na sua vida, levante a sua mão. Diga, eu quero, pastor, eu estou precisando. Louvado seja Deus. Senhor Deus, Senhor Deus, nós estamos aqui como o Zaqueu, à beira do caminho ali em Jericó. nós sabemos quem o Senhor é e nós estamos clamando a Ti nesta manhã de domingo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma misericórdia pessoal, é uma misericórdia necessária, é uma misericórdia que precisa ser aplicada, operada na vida de cada um que está levantando a sua mão nessa manhã. Traz cura, Senhor, traz restauração, traz alegria de volta, traz contentamento de volta, traz louvor, alegria, cantos de livramento, vestes de júbilo, tira cinzas e coloca sobre nós o óleo da alegria, o óleo da restauração, o bálsamo de gileade, traz mel, traz açúcar, traz doçura para a nossa vida, Senhor. Venha curar a amargura de coração, ressentimento, falta de perdão, venha trazer restauração nesta manhã. Que a nossa esperança seja restaurada no Senhor, é no nome de quem nós oramos. Amém.